Deixa eu já tirar minha cara da cara do tequila, porque agora eu sou um on-streamer, né? Ô, caralho! Aí, ó, ó. Quem duvidou, não duvida mais, tá? Achei, eu acho, achei, achei, achei. Gente, foi muito bom, tipo assim, eu fui contratada. Aí, na mesma hora que eu fui contratada, tipo assim, para, para tudo, nosso amigo foi sequestrado, não sei o quê, vamos resolver. Aí, já soltaram logo um trabucão na minha mão. Falei, não, agora, joga no peito da Liz, que a Liz vai resolver. A gente foi, e acabou daquele jeito, né, que vocês viram. Todo mundo fez de danado, todo mundo fez de danado. Sai que a câmera é no carro. Tem um cara armado, tem um cara armado. Ei, 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 mão pra cabeça, mão pra cabeça, sai, sai, sai. Ei, 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 ei. Fala sério, velho, fala sério Olha o tanto de gente, mano Olha o tanto de gente Olha isso Chama aquele outro no rádio Chama o outro no rádio Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Chama o outro, chama o outro com o seu pau É tipo assim, você tá na partida Você tá ganhando, né, pô Do final vira, você perde É tipo isso aí, ó Chamou outro no rádio, chamou outro no rádio Chamou outro no rádio, doido Chamou outro maluco no rádio, caralho Manda ele vir aqui, rendido, rendido Isso, isso, olha lá, acharam, já era Vamos lá, rende todo mundo Já o gêmeo é esse aqui É sério ou é anúncio? É sério ou é anúncio? Você tirou todo o meu brilho Tirou todo o meu brilho Esse anúncio É foda, viu, cara? Esse anúncio é foda, cara Ô, gente, mas sério Foi muito bom, né? O Tequila tem o dom, né? Ele tem o dom do RP, do Geras Caramba, muito bom É Dzinho? Tá rolando a Dzinho? Sub não vai a D, né? Só duas facas, duas facas Tenho 22 anos, gente É isso, né, família? Vamos dar, o quê? Uma fortalecida aí no follow Quem puder ajudar no Subzinho Pra ajudar a streamer de vocês Ô Quem puder tá fortalecendo É isso, família Rá que não vê AD, tá? Mas também não vê live Sentiu? Eu tô melhorando, eu tô ficando má, viu? Tô ficando má Bora Bora Tchau